Quando amanhece o dia lá no seu sertão Vejo de perto Deus com sua criação O sabiá com seu coral começa a festa E as florestas se transformam em canção Ai, juriti como seu pão do saibuzinho E os canarinhos, florinhos, os arboretos Bom dia, bom dia a todos que esperavam com expectativa Por esses momentos de estarmos juntos mais uma vez Esse é um dos nossos maiores privilégios Um dos maiores privilégios da vida Podermos estar juntos em espírito, em propósito, em objetivo Nosso objetivo é o mesmo E estarmos juntos mais uma vez é providência divina Isso é um privilégio muito grande que Deus nos concede A gente sabe de irmãos que acordam de madrugada E ficam esperando com expectativa Por esse momento Para termos o nosso devocional A nossa oração, o nosso louvor A nossa adoração a Deus Antes de iniciarmos o expediente do dia E nesta manhã, neste dia Temos conosco, o nosso companheiro Mais uma vez, o pastor Valtair Borges Nós agradecemos muito A sua disponibilidade O seu desejo de participar desse evangelismo É um culto que tem esses objetivos É evangelizar E fortalecer a fé daqueles que já estão dentro É termos algo bom Para podermos ver, ocupar o nosso tempo Ocupar a nossa mente Qualquer hora do dia ou da noite Que você acessar Acessar a internet, o YouTube Ou qualquer outro canal Rádio, televisão Você vai ouvir uma má notícia As más notícias estão Estão enchendo todas as fontes de informação As fontes de informação estão congestionadas Mas nós temos algo bom Que nós podemos ver Nós podemos escolher o que nós queremos ver Então todos que acessam Neste culto doméstico Da família da fé Vai ouvir com certeza Algo edificante Algo que fortalece Algo que anima Algo que nos prepara E também uma palavra De evangelização Por isso nós sempre pedimos Que todos os irmãos Que nos acompanham Compartilhem Convide alguém mais Que não é da mensagem Para participar desse culto E através desse culto doméstico A pessoa vai interessar A ouvir os outros cultos também Acompanhar os demais cultos Oficiais na igreja Pastor Valtair é um pastor Por excelência Mas é um evangelista também Ele gosta de pregar Ele gosta de ganhar almas E nesta manhã Ele vai cantar Para Jesus e para nós O hino Pensamentos Bom dia Pastor Valtair Borges Se eu pudesse Eu queria ir ao mar E saber as profundezas Que ele tem Eu queria ir ao espaço Para saber que altura tem Da terra até chegar Aos altos céus Eu queria passear Lá em Naim E passar uns dias Em Jerusalém Mas estes pensamentos Podem ser em vão O que eu quero mesmo É ver Jesus E tocar em suas mãos Imagine como deve ser Muito lindo o seu olhar Quando nele estou pensando Sinto vontade de voar 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 Se eu pudesse eu queria ir à lua E saber como me sentiria lá Chegar perto das estrelas E tocá-las com as mãos E de perto eu queria contemplar Gostaria de ir às nuvens e saber Como podem tantas águas carregar Mas estes pensamentos Podem ser em vão O que eu quero mesmo É ver Jesus e tocar em suas mãos Imagine como deve ser Muito lindo o seu olhar Quando nele estou pensando Sinto vontade de voar Voar, voar, voar Voar, voar, voar Imagine como deve ser Muito lindo o seu olhar Quando nele estou pensando Sinto vontade de voar Voar, voar, voar Voar, voar, voar Voar, 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 voar Voar, voar, voar Pensamentos Obrigado, pastor Valtair Pastor Valtair está em Santo Amaro, estado de São Paulo Abraço para o senhor, para a família e para todos os irmãos das congregações que estão sob os seus doutos cuidados Pensamentos São Mateus capítulo 15 verso 19 diz Jesus fala assim Porque do coração procedem os maus pensamentos Mortes, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias Interessante Do coração procedem os maus pensamentos Você diria, mas Pensamento não é na cabeça? Não se pensa com a cabeça? Agora, do coração procedem os maus pensamentos Interessante Provérbios dizem que O coração procedem as saídas da vida E é verdade A mente de Cristo não está na nossa cabeça Está no coração Nossa cabeça está sujeita a todo tipo de pensamentos Martinho Lutero disse Martinho Lutero disse Que controla os pensamentos Alguém perguntou ao profeta Como que eu faço para dominar os maus pensamentos? Ele respondeu Instruiu A lembrar do Calvário E o que ele fez por nós Então quando vem o mal pensamento Você pensa no Calvário Quando vem um pensamento de pecado Como Jesus diz aqui Pensamento de adultério De prostituição Falsos testemunhos E tantas coisas Tanta lacívia Tanta malícia É o que mais O que mais ocupa a mente das pessoas hoje É isso Mas nós Então o passarinho assenta na nossa cabeça O mal pensamento vem Mas nós despedimos os maus pensamentos Lembrando do Calvário E o que ele fez por nós Eu era ainda bem menino Eu me lembro de uma música Que rodava muito no rádio Naquele tempo era rádio Quase ninguém tinha televisão Era rádio Então Era a única fonte de informação que tinha Ou a mais usada na época Então rodava muito uma música Que dizia O pensamento parece uma coisa à toa Mas não é que a gente voa Quando começa a pensar Muitos Do meu tempo de criança Talvez lembrem Lembrei Desta música E é verdade Agora Nós temos aqui em São Mateus No capítulo 12 No verso 25 Jesus Dizendo Jesus porém Conhecendo seus pensamentos Disse-lhes Todo reino Contra si mesmo Todo reino Todo reino dividido contra si mesmo É devastado E toda cidade ou casa Dividida contra si mesmo Não subsistirá Jesus porém Conhecendo seus pensamentos Dizem isso Dizem isso Dizem isso Aí no versículo 15 Do capítulo 9 São Mateus 9 12 Aliás São Mateus 12 25 Foi onde eu li Agora São Mateus 15 Verso 19 Porque do coração Procedem os maus pensamentos Do coração Procedem os maus pensamentos E no capítulo Aliás São Mateus capítulo 7 Verso 21 Porque do interior Do coração dos homens Saem os maus pensamentos Os adultérios As prostituições Os homicídios E vai por aí afora Tantas coisas Perversas Tantas coisas ruins Daí a grande necessidade De termos o Espírito Santo Nos nossos corações Daí a grande necessidade Do batismo do Espírito Santo O batismo do Espírito Santo No coração Na alma Controla Como disse O Espírito Santo É a torre de controle Então nós Não fazemos A vontade Da carne E dos pensamentos O Espírito Santo Domina Os nossos pensamentos Para que não façamos A vontade Da carne Porque O profeta desta era Diz O maior inimigo Que eu tenho Chama-se William Brana Por causa dos sentidos Por causa dos pensamentos Então Esse é o nosso maior inimigo Quer dizer A carne Sempre estou falando Para irmãos Aqui nesse escritório Sempre nós estamos Lembrando isso Nos nossos aconselhamentos Que o maior inimigo Que nós temos É a carne O maior inimigo Que eu tenho É a carne E eu sou a carne O maior inimigo Que o irmão tem Que a irmã tem É a carne E você é a carne Então a carne Não é uma coisa Lá de fora Que vem nos atacar Nós somos a carne E os desejos Desta carne São insaciáveis Eu comparo Como Você amarrar Um animal Um animal selvagem Você amarra Com uma corda De dois metros E ele vai esticar Aquela corda Aí você vai Fica com dó Bambeia Mais um metro A corda não vai ficar Bambeia Ela vai continuar Esticada E vai continuar Esticando a corda Essa é a inclinação Da carne Inimizade contra Deus Afastar-se de Deus Essa é a inclinação Da carne Da criança Do jovem Do adolescente Do de meia idade Do velho Do idoso Ora Um idoso Que não tem O Espírito Santo No coração Que não tem controle Dos pensamentos É terrível É terrível Às vezes É já na idade Que muitos casamentos Acabam Porque o velho O idoso Quando se entrega Aos maus pensamentos Como Jesus Está dizendo aqui É um absurdo Às vezes Se torna pior Do que Um adolescente Que está na rebeldia Que está no pecado Então não tem idade Não É necessário Que todos nós Tenhamos o Espírito Santo O Espírito Santo É que domina Essa carne Aos Gálatas Capítulo 5 O Espírito Santo Domina a carne Domina os impulsos Da carne Domina os sentidos Do corpo Os sentidos Do Espírito Sentidos do corpo Audição Visão Tato Olfato E paladar Sentidos do Espírito Razão Memória E são os cinco sentidos Do Espírito Só o Espírito Santo No coração No coração O Espírito Santo Não é na mente É no coração Porque é do coração Que procede Os maus pensamentos É do coração Que procede As saídas da vida Só o Espírito Santo No nosso coração Para nos controlar Para nos levar A fazer a vontade De Deus A não Atendermos A inclinação Da carne Os ditames Da carne Só o Espírito Santo Caso contrário É impossível Recentemente Conversando com um jovem Aqui no escritório Depois De um bom tempo De aconselhamento Aqui Entre lágrimas E ele diz assim Pastor O senhor acha Que eu vou dar conta O senhor acha Que eu vou conseguir Estávamos falando Sobre Sair de um namoro De um relacionamento Errado É difícil É muito difícil É quase impossível Então eu Aconselhando o jovem Dizendo Olha Você não tem outra Saída Alternativa A não ser sair disso Sair desse relacionamento Relacionamento Com uma mulher casada Nem com uma solteira Você não pode Fora do casamento Qualquer ato Com uma mulher Que não seja Dentro do santo matrimônio A impureza É pecado É prostituição É pecado E eu disse Agora Você não tem outra alternativa A não ser sair disso Por que você vai se envolver Com uma mulher casada Você não vai se envolver Com ninguém Você é um rapaz Você vai se casar Ter a sua esposa Mas ele já Envolvido Em o relacionamento E ele disse O senhor acha Que eu vou conseguir Eu falei Não Eu não acho Eu tenho certeza Que você Não vai conseguir Eu não confio Em você Mas eu confio Naquele Que está em você Você não dá conta Mas Jesus já deu conta Ele Em tudo foi tentado Jesus dá conta O Espírito Santo Dá conta Se você tiver O Espírito Santo Você vai conseguir Se você não tiver O Espírito Santo Você não vai conseguir Outro irmão Diz Pastor Pode confiar em mim Eu disse Não Eu não confio em você Como homem Não Eu confio Naquele Que está em você Como eu não posso Te falar Também Pode confiar em mim Não Não Você pode confiar Naquele Que está em mim Ninguém deve confiar Em mim Maldito homem Que confia no homem Maldito homem Que confia em si próprio Quando a Bíblia diz Maldito homem Que confia no homem Significa Maldito homem Que confia em si próprio Isso é verdade Agora Eu vou confiar em mim Como homem Jamais Profeta disse Não Tente provar Quão forte Você é Não Tente chegar Perto Do pecado Para mostrar Quão forte Você é Mas Mostre Para você Quão forte Você é Ficando longe Do pecado Ficando longe Do pecado Isso é verdade Então Eu não posso Confiar em mim Não Eu não posso Passar os limites Eu não posso Desobedecer A palavra Se eu fizer isso Maldito homem Que confia no homem Maldito homem Que confia em seus pensamentos Em suas intenções Não Porque a inclinação Da carne É inimizade Contra Deus Por isso Nós temos A grande necessidade De ter O Espírito Santo Em nossos corações Para dominar Os nossos Maus pensamentos E trazer Aos nossos Corações Bons pensamentos Bons propósitos É esta Pastor Valtair A nossa meditação Nesse culto doméstico De hoje Agora nós vamos orar Se você deseja Esta vitória Ore comigo Nesse momento Querido Pai Celestial Só o Espírito Santo Pode trazer Para nós A vitória Do amor divino Nós não damos Conta de nada Nós dependemos Completamente Totalmente Do Senhor Ai do homem Ai da mulher Ai do jovem Do rapaz Da moça Que é levado Pelos sentimentos Pelos pensamentos Do coração Da carne O coração O coração É enganoso Ninguém pode confiar No coração Do homem Ou da mulher Que não tem O Espírito Santo Porque enganoso É o coração É do coração Que procedem Os maus pensamentos Por isso Por isso nós pedimos Que o Espírito Santo Esteja entronizado Nos nossos corações Porque aí nós vamos Ter bons pensamentos Bons propósitos Vamos ter vitória Sobre todas as tentações Como diz a tua palavra Que é o Senhor Jesus Como sumo sacerdote Sabe compadecer-se de nós Porque como nós Em tudo ele foi tentado Isso está escrito Na carta aos hebreus Capítulo 4 Verso 14 ao 16 O Senhor compadece de nós É por causa dos maus pensamentos Que estão acontecendo Tantos divórcios Tantas separações Porque o homem Dá lugar A maus pensamentos Como outra mulher Uma mulher alimenta Maus pensamentos Como outro homem Fantasias na mente Isso tem acabado Com muitos casamentos Ó Deus Porque as pessoas Estão descuidando Estão confiando Em seus corações Estão confiando Em sua capacidade própria Por causa disso Muitos casamentos Acabados Muitas famílias Acabadas Mas que nesta manhã Todos possam entender isto E procurar Buscar o enchimento Do Espírito Santo Para que Tenham o controle Só o Espírito Santo Pode controlar um homem Controlar uma mulher Nós oramos Ó Deus Que os casamentos Sejam recuperados Esse casamento Seja restaurado Ajuda este casal Ajuda esta família Ó Pai Nós pedimos A tua bênção Pedimos a bênção Também A bênção Da cura divina A bênção Da saúde A bênção Do livramento E que tenhamos Um dia de vitória Um dia de bênção Um dia de paz Com a tua presença No nome do Senhor Jesus Amém 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 meus irmãos Um grande abraço Fiquem com Deus Até nos vermos outra vez Imagine como deve ser Muito lindo o seu olhar Quando nele estou pensando Sinto vontade de voar 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 Voar, 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 voar